Boa noite, Aveiro! Boa noite, Portugal! Tiver uma finta boa! Ai, ao congo, sou do chess, I can smell it with my clothes No dia do teu riso, digna de um Fender Rose Gurgulhei nos teus cabelos, Douros grandes, ofensos Tentei no teu sangue, se identificar, Mas escutava-se o suor pulseava No teu corpo para o meu, No meu corpo para o teu Já não sabia se era eu quem gemia Estremecia, a farma não adormecia E de repente, a noite virou dia Lá fora o barulho, já acordou uma cidade Fantasia e deu um enfim lugar A realidade, nessa fase de um ano Vô, vô, volta pra trás Não quero sair daqui, nunca mais não sou capaz Eu quero Agora e para sempre, entrar no teu corpo E ter no cliente, teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, teu Quero ficar contigo, agora e para sempre Entrar no teu corpo, oh, internamente Teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, teu Sinto-me de novo, a tindexa-me inconsciente De um cheiro irreverente, com vontade de ser diferente Pensava tardes no meu bar, deixava a chave Tentava descobrir a vida, a minha cama era a nave Com o primeiro amor, fazia planos a dois Tocava juras e garim, mas não pensava E se depois não der certo Estava carregado de certezas A nossa paixão, deixava as almas acesas Não havia siú, nem sequer desconfiança Apenas inocência e muita esperança O mundo inteiro brilhava e subia para nós Lembro-me perfeitamente de ouvir a tua voz Eu quero Ficar contigo, agora e para sempre Entrar no teu corpo, oh, internamente Teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, teu Quero Ficar contigo, agora e para sempre Entrar no teu corpo, oh, internamente Teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, teu Quero Ficar contigo, agora e para sempre Entrar no teu corpo, oh, internamente Teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, teu Quero Ficar contigo, agora e para sempre Entrar no teu corpo, oh, internamente Teus sonhos, meu senhor Meus sonhos, meu senhor